Música Começando com os pinheiros aqui, que tá mais caro também do que lá no Carrefour Mesmo sendo um pouquinho maior Comida tem, né? Não sei como é que estão as decorações Olha, gente, tem o calendário Não é o Cândido de Árvores, não é esse, não Mas olha o calendáriozinho, só não sei o que tem aqui dentro, né? Nada, eu acho que é só a caixinha pra você fazer um calendário Legal ele, né? Ele tá quanto, gente? R$149 o calendário Ah, é muito legal pra dar de presente Ele vem na caixinha sim, mas é bom abrir e encher Ai, essas árvores de madeira eu acho tão escandinava, sabe? A decoração tão escandinava Olha, que lindas E tem ela de madeira assim também Nossa, eu gostei muito dessa, combina com a minha casa Só que essas Eu não sei se é esse preço aqui Porque não tem outras Acabou Aqui só item de decoração pra própria árvore Esses enfeites R$49,00 Tá com preço bom, tá? Porque eles são bem bonitos R$64,00 acho que esses brilhosos e R$49,00 devem ser essas estrelas Ah, o conjuntinho do presépio É muito bonitinho, né? Gente, mas eu achei ele muito caro R$200,00 Esse presépiozinho simplão Simplão Ah, olha a caixa da árvore aqui, ó Conjunto dos peças Só não sei o preço Olha, gente Outra coisa que eu queria dar dica pra vocês Pra facilitar a vida na ceia Tem muito guardanapo lindo Que parece de tecido Mas não é Olha esse aqui de árvore Que fofinho Nossa, eu acho muito legal Muito legal Dá um up na mesa E não dá trabalho E é isso, gente Só tem comida neste lugar Não tem mais nada de Natal Eu tô impressionada Mas comida tem Tem muita cesta Assim, pra dar de presente Vários kits Até R$100,00 Eu acho muito legal Olha que lindo Esse panetone Pena que ele é Esse é gota de chocolate Esse é legal R$49,00 Que lindo, né? Eu acho os panetones daqui lindos pra presente Lindo e lindo Os kits assim R$139,00 É um presente muito legal Muito legal Vem com a latinha dentro Já tava aberto, tá? Não fui eu que abri, não Olha, gente Até lata de biscoitos assim Eu acho legal Pra presente Ai, que linda E um preço super bom R$34,00 Olha essa Porque naturalmente A pessoa usa depois Essas latas Gostei muito Inclusive Tem com o tema natalino Que linda Várias diferentes Olha Mesmo preço R$34,90 Gente, esses panetones aqui Cada um com recheio diferente Olha Meu Deus Eu acho o paraíso Do chocolate pra presente Sabia? Porque tem muita coisa legal Diferente Muita, muita, muita Nossa, mas o tal do milk é caro, né? Pelo amor de Deus Mas olha Até o preço da caixa do Lindt Tá bom Olha que legal Esse kit também Pra presente Vem com as outras Opções O panetone Mais biscoitos Essa lata aqui Eu não sei o que é Mas deve ser de biscoitos também Olha E vem com outro saquinho também Ai, mais um negócio Esse presente lá Ele é R$169,00 Olha que lindo Esse kit Ai, meu Deus Isso aqui Até pra pôr na sala Depois como decoração Fica perfeito R$179,00 Ai, você dá de presente Um desse E a pessoa consegue usar Depois na decoração dela Lindo, né? Eu acho que só tem este modelo Ó Porque esse aqui também É o mesmo modelo Mesmo Noel Inclusive, gente É Esses panetones aqui O preço tá bem bom, né? Não tá caro não Não sei se é gostoso Mas As latas são lindas Ai A dica que eu quero dar pra vocês É que isso aqui Dá super pra usar De decoração na mesa Porque é importante Que mesa de Natal Ela tenha alturas diferentes E isso aqui pode ficar Como base Do próprio panetone, tá? Fica lindo na mesa Lindo, lindo Ou até Uma embalagem dessa Com flores e tal Fica a coisa mais linda do mundo Vale super a pena E eu achei o preço bem bom Não sei se são gostosos, né? Gente, é isso, tá? Nada mais noção de flores Quase nada Só tem comida Porque os itens de decoração São aqueles pouquinhos pingados Que eu mostrei pra vocês E Só É a época também, né? Essa data já não tem mais Quase nada Nas lojas Tem que comprar Decoração em novembro Tchau Tchau Obrigado.